Mais de 24 milhões de canadianos são chamados às urnas para eleger um novo governo. As eleições legislativas antecipadas desta segunda-feira são resultado de uma moção de censura contra o governo de Ottawa, no passado dia 25 de março. De acordo com as últimas sondagens, o Partido Conservador do Primeiro-Ministro, se santo e candidato à sua sucessão, Stephen Harper, não deverá conseguir a maioria absoluta ao seu partido, é creditado com 37% das intenções de voto. O novo Partido Democrático deverá beneficiar da popularidade crescente do seu candidato, Jack Layton, e conseguir a segunda posição com 30% das intenções de voto. Na terceira posição surge o líder e candidato do Partido Liberal, Michael Ignatieff, com 20% dos votos. A confirmarem-se os números dos estudos de opinião, Stephen Harper não deverá ter muitas hipóteses de permanecer no poder. Uma coligação entre o novo Partido Democrático e o Partido Liberal poderá vir a ser a solução para a constituição do próximo executivo canadiano.